Música Quando o azeite desce, quando o azeite desce Deus altera maravilhas e milagres acontecem Quando o azeite desce, quando o azeite desce Deus altera maravilhas e milagres acontecem Vejo o cego enxergando, paralite quando há E mundo sair falando, isto é poder de Deus O povo se alegrando, exaltando o grande Deus Quando o azeite desce, quando o azeite desce Deus altera maravilhas e milagres acontecem Quando o azeite desce, quando o azeite desce Deus altera maravilhas e milagres acontecem Sinto o fogo queimando, renovando os corações Alegrando os que estão tristes e acontecem decisões Já ouço línguas estranhas Já ouço línguas estranhas Sinto prazer sobre a outra Quando o azeite desce, quando o azeite desce Deus altera maravilhas e milagres acontecem Quando o azeite desce, quando o azeite desce Deus altera maravilhas e milagres acontecem Quando o azeite desce, quando o azeite desce Deus altera maravilhas e milagres acontecem Quando o azeite desce, quando o azeite desce Deus altera maravilhas e milagres acontecem E milagres acontecem E milagres acontecem E milagres acontecem Obrigado.